Hoje vamos contar a história do mais belo meteorito já encontrado, a rocha Fucang. Se você encontrar uma dessa em seu quintal, acredite, você será um milionário. Esse lindo meteorito foi encontrado em 2000 por um explorador anônimo no deserto de Gobi, na China. Trata-se de um meteorito de palazita, uma mistura de uma liga de níquel, ferro e olivina. As pessoas nem tinham ideia da beleza que existia em seu interior, mas quando foi retirada uma amostra, surgiu uma visão de tirar o fôlego. Dentro da rocha havia uma surpresa linda. Havia cristais dourados translúcidos de um mineral chamado olivina e brilhava como um favo de mel prateado. Acredita-se que o meteorito Fucang tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. É tão antigo quanto a própria Terra. Como você se sentiria segurando um meteorito tão antigo? Quando foi encontrado, o meteorito Fucang pesava cerca de uma tonelada. Logo após ser descoberto, um pedaço de cerca de 20 quilos foi removido. Atualmente, 62 quilos estão em laboratórios para estudo. Um colecionador anônimo possui a maior parcela. E em 2008, foi colocado em leilão por 2 milhões de dólares, mas não foi vendido. Ele é tão valioso, mas tão valioso, que até mesmo pequenos pedaços que as pessoas encontraram na região valem uma boa grana. Pedaços com pouco mais de 24 gramas são vendidos na internet por preços próximos de 500 dólares, cerca de mil ou 20 reais por grama de meteorito. O laboratório de meteorito do sudoeste do Arizona, que detém cerca de 30 quilos da rocha, diz que ela vai se tornar uma das maiores descobertas de meteoritos do século XXI. Os cientistas dizem que os palasitas, cuja composição é de metade níquel, ferro e metade alevina, são considerados verdadeiras relíquias da formação de planetas. Acredita-se que eles provenham de meteoros intactos, criados durante a formação do sistema solar, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. E acredita-se que muito poucas espécimes tenham sobrevivido à sua descida pela atmosfera terrestre. Estima-se que cerca de 37 mil a 78 mil toneladas de meteoritos atinjam a superfície da Terra todos os dias. E a maior parte é composta por pequenos meteoritos, chamados de micrometeoritos. Isso significa que as chances desses micrometeoritos tiverem caído no seu quintal é muito grande. Existem caçadores de meteoritos, que com a ajuda de um ímã superpotente, saem em busca de rochas valiosas e chegam a fazer pequenas coleções. Caso você encontrar uma dessas muito rara e de um tamanho razoável, você pode se tornar um milionário. Porém as chances são muito pequenas. E aí, vai sair a caça dos meteoritos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. E aí, vai sair a caça dos meteoritos.